Ping Pong Bebê 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 tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud É o fim, é o fim É o fim É o fim Tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Tubarão Vovó, tubarão 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 Vovó, tubarão Tubarão É, hora da diversão! Com bebê tubarão Com bebê tubarão Mudar, brincar, dançar, dormir Justo dançar na sombra, tomar sorvete Tubarão Com bebê tubarão Diversão No verão Lá, 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 lá No verão Refrescando Refrescando Por calor Eu amo verão! Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turududu Foge, foge, turududu Foge, foge, turududu Foge, foge, uh É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Tubarões Ah, não, não Dançarinos Ah, sim, sim Assustadores Ah, não, não, não Agitando Ah, sim, estamos sim Foge 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 Tudo é o fim Assim! Pai tubarão Pai tubarão Pai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou atrás de vocês Ó Pode, pode. É o fim. Opa! Bebê Tubarão Mamãe Tubarão, turu-turu, tubarão Papai Tubarão, turu-turu Papai Tubarão, turu-turu Papai Tubarão, turu-turu, tubarão Vovô Tubarão, turu-turu Vovô Tubarão, turu-turu Vovô Tubarão, turu-turu, tubarão Vovô Tubarão, turu-turu Vovô Tubarão, turu-turu Todo mundo dança É isso aí, vamos lá! Família Tubarão na cidade Se contar com densidade Família Tubarão não para não Todos juntos pra se divertir Gosta de dançar de um lado pro outro Gosta de dançar de um lado pro outro Gosta de dançar de um lado pro outro Gostamos de dançar de um lado pro outro Nosso show vai começar Com a dança do Tubarão Nosso show vai começar Com a dança do tubarão Na cidade Na cidade Na cidade Na cidade É o final É o final É o final Bebê tubarão na cidade Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Fez Foz e gusto Soz e salvo É o fim Bebê tubarão 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 Alegre Tubarão Alegre Tortoruga Alegre Tartaruga Alegre Cavalo Marinho Alegre Cavalo Marinho Alegre Valeia Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos É o fim Bem-vindos à Corrida dos Caminhões Monstros Quem vai ganhar essa corrida? Agora apresentando os Caminhões Monstros do Maróis Tubarão Tubarão Caminhão Monstro Tubarão Caminhão Monstro Mamãe tubarão Tubarão Caminhão Monstro Tubarão Caminhão Monstro Papai tubarão Tubarão Caminhão Monstro Tubarão Caminhão Monstro Vovó tubarão Tubarão, caminhão monstro Tubarão, caminhão monstro Ovo tubarão, turu-turu-tubarão Caminhão monstro, turu-turu-turu Tubarão, caminhão monstro Tchurutu, caminhões monstro Tchurutu, caminhões monstro Tchurutu, caminhões monstro Tchurutu, caminhões tubarões Tchurutu, caminhões monstro Trocar pneus, melhoria Tchurutu, montar molas, energizar Tchurutu, vamos deixá-los mais fortes Tchurutu, caminhões monstro 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 monstro tchuru 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 da minha monstro bebé tubarão bebé tubarão bebé tubarão tchuru tchuru tubarão tchuru tchuru é uma flauta Fofó, tubarão, é um trompete! Fofó, tubarão, é um contrabaixo! Maestro, tubarão, é um trompete! Pianíssimo, crescendo, fortíssimo, Prima Dora! 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 Cubra o espirro, tubarão, 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 Cubra o espirro, tubarão, 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 tub Oh, yeah! Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge 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 É o fim É o fim É o fim É o fim Tubarão Tubarão Família Tubarão Bibir com tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Vamos, mamãe Tubarão Tubarão Tubarão, rápido! Vovô tubarão Tubarão É hora do show! A seguir, o programa da família Tubarão Ei, pessoal! Quando estiverem tristes Liguem a TV Veja o bebê tubarão Vamos mexer, girar e gritar Vem pra cá, vamos dançar Porque somos A família Tubarão Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar É o fim Até a próxima! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vou caçar Espera, espera! Tubarão, tubarão Tubarão Titi o tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Tubarão Titi o tubarão O Billy Foge 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 Aaaaah! A einge É o fim! É o fim! É o fim! É o fim!